Bom dia pessoal, hoje é... 13 de junho, dia de Santo Antônio Que é feriado na nossa cidade Eeeeeee Que? Hoje é dia depois do dia dos namorados Fazer um momento de abar aqui Me tá na época Tira o meu brinco Amo bijus Mostra aí a sua ceixinha que você ganhou hoje Gente, para tudo Olha que lindo Que eu ganhei Não foi o que dei não, tá gente? Não gente, esse eu ganhei Essa cesta linda, maravilhosa e recheada Eu ganhei do açaí do bem Gente, açaí do bem É um açaí artesanal Feito com inhame E o mais Irado disso É que o inhame Não muda o gosto do açaí Gente, eu tô completamente apaixonada Não sei se vocês sabem Mas eu sou apaixonada Por açaí Açaí Mas não tem só produto No açaí do bem Não é só o açaí Ó Eu postei lá no Instagram Uma fotinho Super irado Ela tava doida pra abrir essa cesta em vídeo Ela queria abrir antes Eu falei Não, amor Eu quero que você filme Que eu quero abrir na câmera Açaí do bem Cuide bem de quem te quer bem Feliz dia dos namorados Gente Gente, que lindo Ainda recebi uma cartinha Cuidar bem de quem te quer bem Não é só no dia dos namorados Mas para todos Mas por toda vida de casal Ó Risos BDC Que lindo E a equipe do açaí do bem deseja muitas felicidades ao casal Paolo e Luan Viva a Santo Antônio Viva o colete de Santo Antônio Gente, porque eu estudei no colete de Santo Antônio desde pequenininha E ela, a Aline Ela é a responsável do açaí do bem e me conhece desde pequeno Não é lindo, gente? Olha a mensagem Que lindo Ah, ela mandou esse presente pra você Pro vida de casal Pro VEDECER Ah, garoto Ah, eu adorei o cartão Tá mandado Então divulguei o Instagram deles aí Pra dar uma força Ó, o Instagram é Arroba Açaí do bem Vou escrever aí na tela pra vocês Isso, tem e-mail Tem telefone Tem tudo, ó Facebook Show Então você quer por aqui Eles entregam pra todo o Brasil? Não, olha só As redes sociais estão aqui Não, não tem como entregar pra todo o Brasil Não, Brasil não Mas pro Rio de Janeiro todo Rio de Janeiro todo Gente, olha que Caraca, vários, Malu Vários Ó, fabricado Gente, eu tô tão apaixonada Ó, morango com inhame Geléia de morango Vou provar depois Tudo bem que eu não gosto muito de açaí, mas Banana com inhame Gente, olha que coisa mais linda Gente, tem uma Sabe que você mata? Chique, hein? Olha o papão, que bonito Que lindo Gente, sabe o que é mais legal disso tudo? Se você quiser o açaí no seu aniversário No seu evento Eles levam a barraquinha E faz pra várias pessoas Vários tipos de açaí Caramba, que legal Muito legal Gente, sinceramente Eu achei lindo Ó, foi o maior capricho que eles fizeram, né? Capricho Com o maior carinho pra gente Então Não é nada mais justo Do que a gente receber um presente desse E divulgar quando o trabalho é legal Acabou de experimentar Tô bancando Com todo mundo É, experimenta aí Tinha acabou de abrir a caixa A Paula tava doida pra abrir a caixa em vídeo Ela não queria abrir se não fosse em vídeo É que eu queria experimentar Experimenta Aqui, ó Deixa eu virar aqui por causa da luz Vai Tá geladão, né? Quase um sorvetinho Gostou mesmo? Tá fazendo cara boa só pro vídeo Gente, é uma delícia Literalmente E não tem gosto Vai Você Caraca, é gostoso Caraca, é bom mesmo Caraca, é bom mesmo Viu? O Ló ficou traumatizado Conta esse trauma Gente, olha só Eu era Quando eu tinha meus 15, 16 anos Eu era apaixonado por açaí Apaixonado Era tipo de comer todo dia Eu era muito viciado em açaí Muito, muito, muito Até que um dia eu comprei um açaí Que tava horrível Tava meio podre, sei lá Então eu peguei nojo pra vida inteira Na moral Nunca eu mais consegui botar açaí na boca Sabe até aqueles Guaraná natural sabor açaí Não sei se na cidade vocês tem Mas aqui no Rio tem Guaravita e tem sabor açaí Nem o cheiro, nem do Guaraná de sabor açaí Eu consigo sentir Viu açaí do bem? O Lula aprovou Gente, muito gostoso Verdade Super aprovado açaí do bem Muito bom Hoje Então finalizou o Momento Jabá? Momento Jabá finalizou, gente Muito bacana Obrigado aí açaí do bem pela cestinha Hoje nós vamos fazer um churra Eita Pegou meu óculos Deu ruim A gente tava aqui vlogando O bicho veio aqui e pega meu óculos Aí, doutora Kátia Doutora Kátia é a minha oftalmologista Desde que eu era um bebê A filha dela assiste os vídeos aí Mostra pra sua mãe Olha só quem tá acabando com meu óculos A doutora Kátia falou que eu tenho que trocar de óculos Mas olha quem destrói meu óculos Olha aqui Olha lá É fogo, né? Isso, né, brother? É fogo, né? Meu óculos já tá todo arranhado, cara Que ele fica pegando Eu aqui fazendo mó, pô Com mó carinho o vídeo aqui Posso sair do bem Tá, aí vem o Kiko Pega ali ele do nada assim, tipo Não, pega ele Ele O Kiko Eu vou pegar Eu só não quero pegar Puxa ele de uma vez Peguei, ó Todo babado Para com isso Seu feioso Vai pro hospício Conversa com ele Beijo, beijo na sua mãe Isso aí Vou lavar aqui com a do sabão agora Então Hoje a gente vai pro churras A gente vai fazer um churras Porque hoje é dia de comemoração Não é, amor? Exato Então é isso aí A gente vai fazer um churras Ih, maluco Mas olha o tempo Tá ruim O tempo tá muito ruim Você tá maluco Cara Tô apaixonado Com o lançamento Gostei mesmo O tempo tá muito ruim Agora que eu vi, cara Pior que lá na Manu Venta pra caramba Agora Eu vou usar o meu Outro plebente Outro plebente Outro plebente Ah, tu não abriu a parada que eu te dei, né? Tu não abriu a escova que eu... Olha lá Eu dei a escova pra ela Que eu mostrei pra vocês ontem Opa Perdão A escova que eu dei pra ela Ela não mostrou ainda Deixa eu lavar aqui meu óculos, né? Porque O Kiko fez o favor de babar ele todo Então eu vou lavar aqui com a Tô apaixonado nessa mina E quando ela... Que a vinha é o rei do jit, né, cara? A música nova dele é muito boa, maluco Música fofinha, bonitinha Tô apaixonado nessa mina Enquanto ela... Mostra aqui, amor As pessoas estão esperando você Mostrar a sua... Ih, cara, escova Tô apaixonado nessa mina Pronto, óculos lavado Não vou sair usando óculos por aí Com barba de cachorro, não é mesmo? Pessoas... Vai, faz aí o unboxing da sua nova aquisição Que o seu marido te deu Novo presente Pô, você nem mostrou abrindo Gente, abri a caixa Mostra aí, o que que vem de interessante? Ó, vem várias escovinhas Essa aqui é modeladora Essa é alisadora Hum Esse aqui é o difusor Parece que é o cabelo de cabelo Vai estrear já hoje? Vou estrear agora E essa daqui é a giratória É que eu tanto queria E essa é a escova É Então liga ali no banheiro Tem que encaixar Tem que fazer o clique Imagina o troço Primeiro clica e já quebra Aí a gente manda um e-mail pra Filco E reclama Não, não vai quebrar nada Para de agora Para ver como é que isso funciona Para de agora o meu presente Hum Quero ver como é que isso funciona Como é que isso funciona Vamos lá Vamos ao teste Teste de resistência E pressão Vai lá, Paula Ai, amor, para de gritar Gente, o Luan está com essa semana Ele está com uma mania de gritar Que nem um doido dentro de casa Hum Vai lá Ontem eu dei vários esporros nele Mô, para de gritar Vai, vai, vai E ele me chama de favelada Vai, vai Favelada Não é não? Estou mentindo Vai, vai, vai Calma Vai, vai, vai Caraca Vai, vai, vai Vai, vai Você vai gravar de boa Ou vai ficar mais pressão? Tá bom, vai Vai, vai, vai Parei, 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 parei Estou apaixonado nessa mina Ah, ela seca já penteando Eu estou aprendendo É gostosinho? Parece que é gostoso Tem que aplicar Senão eu agarro no seu cabelo Tá, já testou Beijo, tchau Já testou Não tem paciência para ficar vendo isso não Cansa só de ver Não Cansa só de ver Então agora vamos lá para a Manuela E é isso Comeu um churrasinho Comeu uma carninha hoje E é nóis Segue o vídeo Pula, pula, pula Caraca, tu viu o que ele fez? É o 1 aqui Ele apontou o 1 na minha camisa É o 1 É o número 1 É o número 1 Não, amor Ele apontou o 1 na minha camisa Vai lá pular Para mostrar para a galera Que você aprendeu O que é isso? Tira a cara Vai, pula Para mostrar para a galera Que você aprendeu a pular Vai Pula, pula, pula Pula, pula, pula O pessoal fica com saudade de você Que você nunca mais apareceu Né, galera? Pula Não vai ser eu que ele vai ver Mas não, amiga Ele tá querendo sair Ele tá querendo sair Peraí, deixa eu te tirar, cara Deixa eu te tirar Ai, meu Deus, João Manu, pô João, não dá não, filho Joga lá na minha mão Saiu Ah, eu te tirei pra você Querer entrar de novo, moleque? Carninha já com Amassando aqui A gente botou esse papelão aqui Pra... Porque aqui em cima Venta muito Pra carne não ficar dura Você mudou a escada de lugar, mano? Não, tá fechado Tá fechado, moleque Tá fechado Vai Peraí, deixa eu te botar E aí, pronto Pronto Entrou Pula, 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 pula A graça fica... Um É um na minha camisa Um Agora pula Pra galera ver Que você aprendeu Isso Põe É, aí são as Regras de segurança Por ele não machucar O que é isso? É a câmera É uma câmera É a câmera Tem câmera Tem um monte de gente aí te vendo É Põe 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 Que alegria Põe Que alegria Muito tempo que você não aparecia aqui Neste canal Lado da alegria Pula, 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 pula Que alegria Amarelinho Cara Aqui na minha mão Na minha mão Ih, neném fazendo cabalhota Vai, faz a cabalhota Ele tá se divertindo Coisa gostosa Ó a vovó ali, ó Coisa gostosa Hum, vou até pegar uma carne Tá com uma carinha boa Hum Quer carninha? Quer a garfo? Hum Tá ficando atrevido, hein Tá pulando até sentado Tá esperto Vai, pula Tá, pula, pula, pula Cá, cá, cá Pula Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, cá, cá Má, má Má, má Cá, cá, cá Ele tá muito fofo, cara Ele tá cada vez mais desperto Não Só tá demorando muito a falar Tá muito preguiçoso pra falar Esse bebê Muito preguiçosinho Pula mais Cansou de pular? Chega Chega, né? Quer descansar um pouco agora? Piti Quer a câmera? Segura Toma a câmera Toma a câmera Toma Piti É o seu vlog? Vloga Vira pra você e filma Não, não é pra mim Isso, o vlog é você Agora fala Oi, gente Fala, oi, gente Tô aqui no pula-pula Bebê-tuber Então vira pra você assim Não, tá muito perto Vai deixar todo mundo tonto, cara Isso, vira pra você Pra você, chega assim Fala Não Me dá a câmera Me dá Você tem que esticar o braço Chico o braço assim Fala, e aí, galera? Tamo aqui Entendeu? Toma Chico o braço Calma Tem que filmar você Não tem que filmar eu Fala, filma você e fala Oi, galera Eu sou o bebê-tuber Me dá razão Me dá razão Você vai quebrar Vamos finalizar mais um vídeo aqui Galera, com vocês Porque hoje eu já vou iniciar outro vídeo Mas como ultimamente os vídeos grandes não estão dando muito público A galera acho que não tá vendo muito mais Sei lá, os vídeos grandes Então vou procurar fazer vídeos mais curtos Me desculpa aí a galera que gosta de vídeo grande Mas eu vou tentar intercalar Como eu sempre falo pra vocês Entendeu? O último vídeo aí foi grande E teve pouco acesso Tá com 6 mil views por enquanto Então acho que os vídeos mais curtos A galera tá clicando mais Acho que a galera tá vendo vídeo grande E não tá clicando pra ver, não é? Então vou finalizar assim Vou fazer videozinhos mais curtos Só um delesinho Ontem e hoje aqui Resuminho, beleza? E agora a gente já tá indo pra uma pré-estreia do filme Meus 15 anos lá Outro vídeo Então vou finalizar com vocês aqui E amanhã eu já posto o videozinho, o vlogzinho Que a gente vai lá pra estreia daqui a pouco, beleza? Se você não viu o vídeo anterior Clica aqui, ó Os dois tão aparecendo na tela Clica lá Que eu acho que o YouTube não mandou Não sei Simplesmente vocês não quiseram clicar Não sei Mas se quiser assiste Que os dois vídeos últimos do canal estão bem legais, beleza? Então até amanhã Que amanhã já tem vídeo novo pra vocês, beleza? Pode vir aqui no canal Há umas 5 e meia, 6 horas Que vai ter vídeo Valeu? Até amanhã Beijo Fumo E feliz dia dos namorados pra vocês Só que já passou e é isso Tchau